Salve, salve, salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as diferenças de você operar, né? Conta pequena pra conta grande. Por que que é importante você entender isso? Hoje você pode estar operando pequeno, amanhã você vai estar operando grande. Se você participa da mesa proprietária da Hantec, por exemplo, lá tem um plano de escalonamento, que você pode começar por uma conta pequena de dois mil dólares e escalonando até uma possível conta de duzentos mil dólares. O jogo muda muito, né? Você de uma conta de duzentos dólares pra uma conta de duzentos mil dólares, por exemplo, o jogo muda demais. A sua vida muda, né? Eu vou fazer algumas continhas aqui pra você entender. Vamos falar de contas menores, por exemplo. Se você opera ali uma conta menor, né? A princípio vai manter a mesma posição que eu, nós vamos entrar na mesma região. Então, no domingo, ali, ou segunda, eu tô mapeando uma entrada. Geralmente, quem opera a família, a gente pensa igual, né? A gente, geralmente, entra tudo nos mesmos pontos. A gente tá ali mapeando a entrada e vamos executar a ordem. Eu tô ali com uma conta ali de um milhão de dólares e você com a sua conta aí de cem dólares. Número fictício. Até porque eu opero mais que isso. Número fictício, pai. Mas não precisa operar tanto também, não. Só preciso ter mais pra operar, entendeu? Eu vou explicar lá no final do vídeo. É, cada um com a sua conta ali. Um com a conta de um milhão, outro com a conta ali de cem dólares. E a gente vai entrar na mesma região, né? O tipo de entrada é o mesmo, o take é o mesmo, o stop é o mesmo. Então, o alvo ali é o mesmo. A quantidade de pontos que a gente vai buscar é a mesma. Se a gente aplica o gerenciamento de risco, isso é individual. Eu fui lá numa conta de um milhão de dólares, fui lá, coloquei um por cento, dois por cento de risco. É, você com uma conta lá de cem dólares, colocou quantos de risco? Um por cento, dois por cento de risco? Então, isso é individual. E isso tem que ser mantido. O gerenciamento saudável tem que acontecer em ambas as contas, entende? Porque tanto na conta de um milhão, quanto na conta de cem dólares, se você não tiver o gerenciamento de risco muito bem definido, você não vai chegar em lugar nenhum. Possivelmente, você vai quebrar a conta aí no meio do caminho, porque não tem estratégia. Por exemplo, você vai operar uma conta de duzentos dólares, e ali ele tá colocando um por cento de risco, é um pouco desanimador. Ou uma conta de cem, vamos falar duzentos dólares. Você tá ali colocando um por cento de risco, por exemplo, duzentos dólares, você tá colocando em risco ali dois dólares pro trade. Então, teoricamente, ali você vai buscar takes ali de seis, dez, vamos botar dez dólares, sete dólares, oito dólares, de busca de alvo ali, por exemplo. Então, você é um cara que, possivelmente, no meio do caminho, vai ter que fazer aportes, apostar ali no crescimento do seu capital, não fazer muito saco se você vise um dia com poucos trades viver no mercado. Um cara que opera uma conta de duzentos mil dólares, por exemplo, que é uma das opções que você tem na mesa, esse cara que opera aí uma conta de duzentos mil dólares, esse cara, vamos botar lá que ele, porra, vai arriscar ali um por cento do trade dele. Um por cento. E ele vai buscar uma média ali de quatro, cinco mil dólares por operação, né? Até seis mil dólares por ordem. Dá pra fazer mais, tá? Dá pra chegar nos dez mil dólares aí por ordem ali, dependendo. Mas vamos botar uma média aí razoável, cinco, seis. Eu chegaria nos dez mil dólares ali. Pela mão que eu opero, dá pra chegar. Mas vamos botar ali cinco, vamos botar cinco mil dólares na média. Então ele tá ali arriscando um por cento e buscando uma média de cinco mil dólares. O cara abre uma ordem por semana, por exemplo. Fica ali, mapeia, só pega aquela ordem. Se der errado, ele vira contra. O que eu ensino ali no comecinho da operação de início da semana. Pô, cinco mil dólares um trade é vinte e cinco mil reais, cara. Se ele abre quatro tradezinhos desse aí bestinha na semana, ele sai no mínimo com cem mil. Eu falo no mínimo com cem mil reais, porque ele vai conseguir pegar mais pontos do que além do take dois, do ciclo dois, entendeu? Geralmente no mês ele vai conseguir buscar mais pontos do que isso. Então se ele busca ali cinco mil dolinha na semana ali de alvo, pô, em quatro semanas dá vinte mil dólares, uma média aí vinte e cinco mil dólares, entendeu? Chega aí no mês aí fácil, passando de cem mil reais. Então, teoricamente, já é que esse cara já tem um salário, né? Esse cara já tem um dinheirinho legal, entendeu? Eu falo, eu dou essa margem no que eu considero um nível saudável. Então a diferença é a fase, é que um valor muda a tua vida. O outro valor, né, não vai mudar tanto e o cara vai ter que passar por uma etapa de crescimento. Hoje, por exemplo, eu opero com lotes bem altos. Até pra abrir 30, 50 de lote no chão, tem que ter ali uma grana pra poder operar. O lote no chão, ele é bem caro. E o que eu tive que trabalhar no meio do caminho? Não ter medo de perder dinheiro. Então eu tenho ali um lote e um valor ali no meu stop, que eu falo, ah, eu consigo posicionar aqui e posso ir dormir. Não preciso ficar na frente da tela torcendo pro que vai rolar. Até porque os melhores trades que a gente faz, geralmente, é dormindo. Então, assim, abre a sua ordem e vai dormir. Sai da frente do PC, opera dentro da janela de oportunidade e vai dormir. Se eu operar com um valor que eu tenho medo, sabe? Com um valor que vai me deixar nervoso, um valor que vai me deixar ansioso. Dificilmente ali eu vou conseguir fazer uma boa operação porque eu vou ficar ali na frente da tela e vou fazer algum tipo de cagada. Então a gente tem que se acostumar, né? O cara que opera uma conta maior, ele tem que se acostumar com um valor que é saudável pra ele. Eu tenho uma coisa na minha vida que, assim, eu nunca aceito perder ali, porra, um mês de trabalho, dois meses de trabalho, três meses de trabalho. Então quando eu tomar um stop, é só um stop. No máximo ali eu aceito uma semana de trabalho. Então, assim, porra, se eu tomar um stop essa semana, eu vou devolver a semana anterior. Tá ótimo dentro do gerenciamento, entendeu? Isso não vai me deixar nervoso. E ao longo do tempo, isso vai proporcionar que eu ganhe bastante dinheiro. Por exemplo, que nem eu falei em vídeos anteriores. Só no padrão ali do primeiro ciclo pro canal dois ali, do chá, eu fiz um milhão só naquele padrão. Só abri naquela ordem ali. Quer dizer, o mês inteiro e postei esse Instagram. Vocês acompanharam toda semana eu posto no Instagram. Porque é um padrão vencedor, entendeu? Agora, pra eu realizar esse take, eu tenho que estar confortável com o stop que eu posicionei. Porque antes do take, né, eu tenho que definir ali quanto eu vou perder. Então eu coloco ali, ó, vou perder ali 150, 200 contos. Ou 80 contos. Cara, esses valores aí, pra mim, tem que ser normal. Porque eu falo, pô, se eu perder isso aí, esse valor, eu tô devolvendo ali uma semana, uma parte do trade. Às vezes menos de uma semana, né, que às vezes dois dias, né, tem semana que eu bato meia milha, 600 contos. Tem semana que eu já fiz um milhão. Então isso é variável, entendeu? Tem semana que eu já fiz 400. E aí, assim, se eu vou lá e devolvo um trade de 200, eu não posso ter medo dele, entendeu? Eu não posso ter medo desse trade aí. Você que opera pequeno, por exemplo, uma conta menor, você tem lá 200 dólares. Se você tá colocando ali um risco de 40, 50, 60 dólares, metade da conta, por exemplo, e não tem medo de perder esse valor, possivelmente você vai perder. Então, é normal. Qual foi a dificuldade que você teve pra colocar aquele dinheiro ali na corretora, entendeu? A gente não sabe, né? Você ralou, trabalhou pra caralho, uma férias. Qual foi a história daquele dinheiro que caiu na corretora pra você? Foi fácil, entendeu? Possivelmente você vai ter algum apego nele, entende? Então é um pouco da proporção. Hoje, por exemplo, eu rentabilizar em cima do meu patrimônio inteiro, eu não preciso ter ali o patrimônio inteiro pra poder operar. Eu posso operar uma pequena parte, através daquela pequena parte, com lógica, a corretora me permite entrar, né? Rentabilizar em cima de um patrimônio inteiro, por exemplo. Como eu sei que é uma pequena parte, eu não vou operar aquela pequena parte ali pra quebrar, entendeu? É que nem eu falei, você pegar 200 mil dólares por mês, você pegar ali uma conta de 200 mil dólares, você faz uma média ali de 20 mil dólares por mês possível, cara. Possivelmente. Se você opera muito, é um apostador, entendeu? É muito difícil, tá? Mas se você entra a regradinha ali e opera o fino, é bem tranquilo. A gente tá falando aí de 100 mil reais no mês. 100 mil. Ou seja, 10% do milhão que você tá operando. Qual o tipo de investimento que você vai fazer esse dinheiro, entendeu? Nenhum. E você tem que ser um cara muito ruim, muito ruim, muito desorganizado. Alguma coisa tem que estar acontecendo muito de errado na tua vida pra você não conseguir pegar os trades pra você chegar nessa meta. É muito fácil pegar os trades pra chegar nessa meta. Então é um pouco de como cada um vai encarar. A conta maior, ela vai te proporcionar mais liberdade com poucos trades. Então você pode operar pouco. Eu tenho várias contas. Tem contas que eu opero gráfico em 1.000, tem contas que eu opero só essas entradas de início da semana. Então, você pode operar pouco numa conta e ganhar muito. Né? Ter o seu salário. Se sentir aí o que você se satisfaz, né? Então você vai ter ali a tua média, que é o que acontece comigo. Hoje eu falo, terça-feira, essa que é a grande luta minha hoje. Eu falo, pô, terça-feira acabou mesmo, é isso mesmo? Segunda-feira não tem mais nada pra fazer, não? E o mercado sem andar, sem andar, eu fiz o mesmo, entendeu? Então esse psicológico tem que ser muito bem trabalhado. A conta maior favorece a isso. E a conta menor, né? Ela pode ser um pouquinho mais desanimadora porque o cara vai encontrar uma batalha pela frente, entende? Alguns desafios pela frente aí, um tempo sem sacar, né? Ver o propósito dele, né? Que é acumular pra um dia chegar nessa liberdade que eu mencionei nesse vídeo, entendeu? Meu rico dinheiro! Porque a liberdade, você só vai encontrar ela quando os valores maiores que você vai operar não influenciam nas suas emoções, entendeu? E você tem que desejar isso. Teve um dia que eu falei assim pra pessoa, porra, perdi não sei quanto ali, quase 300 mil, não sei o que. Ah, acabei de perder 300 mil aqui, ó, pá. Aí ele ficou com uma cara de dó de mim, rapaz. Ele ficou com uma pena de mim, ficou com uma pena. Eu falei, ele tá com dó de mim, tadinho. Eu falei, ele tá com dó de mim, pai, mano. Ele tá com dó de mim, olha lá, que bonitinho, meu irmão. Eu tenho pena de você. Se ele tivesse, ele me dava, cara. Entendeu? Ele me mediu com a régua dele, sacou? Pra mim é nada. Pra mim é nada, entendeu? Então, assim, eu consigo ir dormir. Geralmente eu posiciono a minha vália à noite e tô lá, 250 mil, 300 mil no stop. Eu dou, acordo de manhã, acordo, 4 e meia todo dia. Acordo, 4 e meia, pego meu celularzinho, vou pra academia. Acompanho meu... Enquanto eu tô treinando, eu tô lá pelo celular acompanhando o que tá rolando, entendeu? E é um valor que me deixa tranquilo. Agora, se eu colocasse lá 10 milhão, 15 milhão, 20 milhão no stop, meu amigo, com certeza eu ia ficar preocupado, entendeu? Então, é o que te deixa na paz. Valeu? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Puff! Puff!